Fala meus amigos do Youtube Vou mostrar pra vocês aqui Pessoal Um frango, né? Frango novo Breakout, nome do rapazinho Mostrar pra vocês aqui Sobre a tosa, dar a dica aí pra quem Tá iniciando agora, né? A tosa não é puxada apenas, viu pessoal? É vindo com a tesoura bem baixinha Picada aqui, ó Tô falando isso, pessoal, que o canal é Pra iniciante, né? Quem tá iniciando galismo aí Tá ajudando, né? E esse aqui, pessoal, é esse lugar Que tem essas penas aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é canhãozinho que eu falo Esse aqui é que a pena não cresceu totalmente ainda Ela tá em desenvolvimento, né? Então não pode tá picando Essa aqui já pode, ó Vocês podem ver que aqui Já é a pena, então Eu vou deixar, acabar de crescer a pena Aqui e vou Finalizar Tô usando o resto aqui, aí vai ficar bonitão Entendeu, pessoal? Porque pra quem tá iniciando, né? Talvez alguém pode fazer igual fez comigo Quando eu tava começando aí Falar que É... Você arrancava a pena Aí você arranca a pena Começa a nascer tudo de novo Você maltrata o frango, né? E cortando assim no pé da pena aqui Você não tá maltratando o bichinho Olha que frango lindo Faz lembrar o diamante negro, né? Ó E é isso aí, pessoal É... Uma dica pra quem tá começando aí, né? Talvez alguém tenta fazer sacanagem Fala que é puxando as penas E na verdade é... Cortando ali no pezinho da pena E é isso aí Fica com Deus e até a próxima Fica com Deus e aí Fica com Deus e aí